conquistar. Então, de 168 a.C. a 476 d.C., a monarquia de ferro reinou suprema. Agora, havia duas pernas de ferro, e isso é interessante. Roma foi dividida em duas metades, o Império do Ocidente e o Império do Oriente. E o imperador, por muitos anos depois de Constantino, governava do Oriente, o Império Bizantino. Ele governava todo o reino. Mas Roma Ocidental seguiu um outro caminho, uma história muito interessante que nós temos. Assim como viste, diz Daniel 2,41, que os pés e os dedos eram parte de argila queimada e parte de ferro, então há elementos de Roma nos pés e nos dedos, sim ou não? Claro que sim. Há esses elementos. Então, este será um reino dividido. Será que o mundo está tentando restaurar o sacro Império Romano? Sim ou não? É isso que significa a unificação da Europa. Você já pensou sobre isto? Trata-se de um reino dividido. Daniel 2,42 diz, assim como os dedos eram parte de ferro e parte de argila, então este reino será parcialmente forte e parcialmente fraco. Será que a história provou que as nações da Europa eram às vezes fortes, mas às vezes eram fracas e às vezes um reinava e às vezes outro reinava? Será que a Alemanha já não foi poderosa um dia e a França e a Inglaterra também, sim ou não? Será que os dinamarqueses não governaram por um pouco? Será que o Império Austríaco não entrou no palco como um grande reino? Claro que sim. A história provou que isso é verdade. Como argila nas mãos do oleiro, assim sois vós em minha mão, ó casa de Israel. Alguns desses reinos foram arrogantes, mas eles seriam divididos e eles seriam divididos em dez. É isso que a Bíblia diz. Havia dez dedos. Agora, esses dez dedos são muito interessantes. De onde é que vem os dez dedos? Do Império Ocidental ou do Império Oriental? Esta é uma pergunta importante e a Bíblia nos diz bem claramente que os dedos surgiram do Império Ocidental e que o Império Ocidental exerceria uma influência sobre todo o mundo. Será que o Império Ocidental exerceu mesmo essa influência sobre todo o mundo? Sim ou não? Claro que sim. Foram o conhecimento europeu e a sabedoria europeia que foram transportados para o mundo inteiro. Foram os europeus que conquistaram a América do Sul e das nações da Europa Ocidental surgiram os Estados Unidos e o Canadá e eles incorporaram todos os elementos dessa sabedoria, dessa filosofia. Foi a ideologia ocidental que surgiu da Europa e que está controlando todos os eventos do mundo. As superpotências de hoje, todas elas, nós podemos ligá-las, todas elas, às raízes da Europa Ocidental. Mas quem eram esses ângulos, saxões, francos, alemanes, lombardos, lombardos, ostrogodos, burgundios, visigodos, suevos e vândalos? Quem eram eles? Esta é a divisão do Império Romano Ocidental. E notem que há uma nação muito interessante que hoje nós conhecemos como ostrogodos. E há uma outra nação aqui que hoje nós conhecemos como visigodos. E havia os burgundos e os francos e os anglo-saxões e os romanos tiveram uma aliança muito forte com eles há algum tempo. Os ostrogodos e os visigodos, eles tinham uma religião um pouco diferente do resto da Europa e houve muitas, muitas, muitas guerras mesmo que foram travadas sobre esta questão. Os alemanes, hoje são os alemães, os alemães são os descendentes dos alemanes, os suíços são os burgundios, os franceses são os francos, os italianos são os lombardos, os ingleses são os saxões, os portugueses são os suevos, os espanhóis os visigodos. Mas três desses povos, os érolos, os vândalos e os ostrogodos estão extintos. Os ostrogodos, os últimos a serem destruídos, uma nação muito, muito poderosa que controlou todos os eventos em Roma. Eles governaram a própria Roma, os visigodos estavam na Europa e eles tinham uma religião diferente. Houve muitas guerras, muitas guerras mesmo travadas com a Espanha. A Espanha se dividiu, ela ficou terrivelmente dividida em norte e sul e houve um terrível derramamento de sangue na Espanha. Mas os érolos e os vândalos e os ostrogodos foram totalmente destruídos. A história nos diz que esses três povos foram destruídos porque eles tinham uma filosofia ariana. Isso significa que eles pregavam a ideia de que Cristo não era divino e por isso eles teriam sido destruídos. Mas nós temos informação apenas de uma fonte. Todos os seus escritos, tudo o que eles escreveram foi destruído. Todas as suas bibliotecas foram queimadas. Então nós não sabemos exatamente o que eles criam. Para falar a verdade, os ostrogodos provavelmente receberam sua religião da Palestina e eles tinham uma forma muito pura de cristianismo que se baseava na Bíblia. E foi por isso que eles foram destruídos. Mas eu não tenho tempo para falar sobre isso hoje. Então vamos nos concentrar nesta profecia. E onde tu viste ferro misturado com barro, eles se misturarão entre si com a semente dos homens. Então, originalmente, quando Roma caiu, ela ficou dividida em dez. Três deles foram eventualmente destruídos. Eles tentaram se unir novamente por intermédio do casamento. Mas eles não se unirão um ao outro, assim como o ferro não se mistura com o barro. Então, os grandes reis da Europa tentaram unificar a Europa através do casamento. E assim, a rainha Diana e o rei Frederico tentaram, de todos os modos, fazer uma aproximação entre essas nações. Aqui está o castelo de Fredericksburg. Ali, reis famosos e rainhas famosas governaram. Onde tu viste o ferro misturado com o barro, eles se misturarão entre si e com as sementes dos homens. Mas eles não se ligarão um ao outro, assim como o ferro não se mistura com o barro. Aqui você tem a famosa rainha Vitória, uma rainha cristã. Vocês sabiam que a rainha Vitória, ela não era inglesa? Vocês sabiam que ela era alemã? Vocês sabiam que no leito de morte, ela falou alemão quando ela estava morrendo? A sua língua materna voltou? Ela era uma rainha alemã. E o rei cristão da Dinamarca e a sua descendência se misturaram com as sementes dos homens. Todas as nações se uniram. Elas estavam juntas. Então, reis diferentes tentaram reunificar os reinos. Aqui você tem o Papa coroando Carlos o Grande, Carlos Magno, rei do Sacro Império Romano, porque supostamente ele tinha conseguido reunificar a Europa. E por isso a coroa foi parar na sua cabeça. Mas o reino sucumbiu e se dividiu. Então, por um breve momento eles se uniram, mas depois eles se separaram. E então, o reino de Carlos e o reino de Luís e todos os reinos da Terra e os grandes reinos que tentaram reunificar a Europa. E então veio esse francês, Napoleão Bonaparte. O seu irmão era um grão mestre da maçonaria da Espanha. E isso é interessante. Ele era um grão mestre. E todos eles tinham conexões internas. E ele queria reunificar a Europa. E na batalha de Waterloo, bem, ele encontrou a sua destruição. É uma história interessante. Nós vamos falar sobre isso em mais detalhes posteriormente. O que nós ouvimos não é necessariamente a verdade. Aqui está Napoleão sendo levado ao exílio. Napoleão disse, eu queria fundar um sistema europeu, um código de leis europeias, uma corte europeia de apelos. Haveria apenas um único povo em toda a Europa. A Europa logo se tornaria uma única nação. Ele tentou unificá-la. Trinta anos depois de Waterloo, o doutor Thomas Arnold disse, a libertação da Europa do domínio de Napoleão não foi efetuada nem pela Rússia, nem pela Alemanha, nem pela Inglaterra, mas pelas mãos de Deus. Qual era o principal adversário deste tremendo poder? Quem resistiu a ele e o destruiu? Ninguém. E ninguém mais, a não ser a manifestação direta da interposição de Deus. Isso é interessante. Napoleão tinha uma artilharia pesada e ele teria vencido qualquer artilharia dos ingleses, por exemplo. Mas naquele dia, de repente, uma chuva fina caiu e toda a artilharia pesada se tornou encharcada na lama e eles não conseguiam mover aquela artilharia pesada, atolada na lama. E então, a artilharia mais leve dos ingleses, das outras forças, foi o que era necessário para dar-lhes um golpe mortal. Então, quem venceu a batalha? O clima ou a artilharia? É uma coisa muito interessante o que os políticos do passado disseram. A história geralmente fica do lado das artilharias mais pesadas, mas há um Deus no céu que revela segredos e que revelou ao rei Nabucodonosor o que aconteceria nos últimos dias. Este é um versículo interessante em Daniel 2, 28, que fala a respeito dos últimos dias. Bem, se você ler sua Bíblia, você verá como os eventos foram preditos, como um reino depois do outro faria guerra e que os próprios eventos finais trariam nação contra nação, reino contra reino e haveria guerras, fomes de todos os tipos, os corações desmaiariam de medo. É isso que a Bíblia fala. E o próximo evento será, diz Mateus 24 e Lucas 21, a vinda de Cristo em glória. A pedra trará o fim para todos os reinos da terra. Bem, este é o Kaiser Guilherme. Ele tentou colocar um fim à divisão. E aqui está uma história muito interessante e verdadeira. Em uma catedral na França, em Metz, há uma estátua do lado de fora da catedral. Ali está a estátua do profeta Daniel com o dedo apontado para um rolo. Uma profecia muito interessante. Aqui está o profeta e o Kaiser Guilherme. Estava preocupado com esta estátua e um dia a catedral precisava de reparos. O teto havia cedido e tinha que ser substituído. E então eles pediram ao Kaiser Guilherme o dinheiro para reparar a catedral. Kaiser Guilherme disse o seguinte, vocês têm uma estátua na frente da sua catedral, uma estátua de Daniel. Então, obviamente, ele sabia o que Daniel havia dito. E, obviamente, ele estava incomodado pela profecia. Então, ele disse, eu lhe darei o dinheiro para consertar a catedral se vocês arrancarem a cabeça da estátua. Vocês se lembram que, naquela época, as estátuas eram feitas em partes e ele pediu que colocassem a sua cabeça no lugar da cabeça da estátua. Vocês acham que eles fizeram isto? Eles fizeram. Claro que eles fizeram. Eles colocaram a cabeça original de Daniel no arquivo e eles substituíram o teto. Enquanto a cabeça do Kaiser Guilherme estava nessa estátua, o que ele estava tentando dizer? Ele queria ser como Nabucodonosor. Ele estava dizendo, eu não me importo com o que o seu profeta disse, eu unificarei a Europa. Essa é uma fascinante história. Bem, aqui está ele morto. Bem, este não é ele. Este é o cachorro dele. Senta. O seu cachorro acompanhou o Kaiser durante a Primeira Guerra Mundial, de 1914 a 1918. E, então, eventualmente, uma outra surgiria. Daniel 2, 21 diz, e ele cuida dos tempos e das estações e remove reis e estabelece reis. E se você, Kaiser Guilherme, pensa que você pode colocar a sua cabeça na estátua de Daniel, dizendo, eu farei isso do meu modo e tu, Deus, não terás qualquer influência sobre isto, você vai morrer e isso não vai acontecer. E houve um outro homem e sua história também fascinante. Aqui está esse outro homem. Vocês acham que ele compreendia as profecias de Daniel? Vocês acham que ele se interessava por isso? Adolf Hitler se interessava pelo mundo oculto como ninguém antes dele. Havia dois governantes que se interessavam muito pelo ocultismo. Um era Napoleão. Napoleão enviava exércitos inteiros, exércitos inteiros ao Egito para tentarem descobrir de onde vinha o poder de faraó quando este arremessou o seu cajado e ele se transformou em cobras. Vocês sabiam disso? E o que os franceses descobriram no Egito? A pedra roseta, por meio da qual todos os hieróglifos foram decifrados. Isso não é uma história impressionante? E eles estudaram os segredos do poder dos egípcios no mundo do ocultismo. Este conhecimento é incorporado nos livros herméticos. Eles estudaram a origem de cão. Hermes, filho de Her, filho de cão, e o conhecimento do ocultismo e compilaram volumes inteiros sobre a história do Egito. Este homem aqui era um ocultista de primeira ordem. Ele era um iniciado no sistema do ocultismo. Vocês sabiam que toda a SS foi construída em princípios do ocultismo? Vocês sabiam disso? É interessante que ele também enviou um exército inteiro. Sabem para onde? Para o Egito. E vocês sabiam que os arqueólogos alemães fizeram escavações inteiras sob a proteção de Rommel? Foi assim que eles juntaram o conhecimento dos iniciados, o conhecimento dos princípios ocultos. E esses princípios determinam quem vai ser rei e quem vai governar nos nossos dias. Eu vou falar sobre isso numa série inteira de palestras. Adolf Hitler sabia as profecias de Daniel. Como é que ele sabia? Ele deu uma instrução muito interessante. Ele entrou em contato com a catedral em Metis e disse, vocês se lembram da cabeça do Kaiser Guilherme naquela estátua? Retirem a cabeça. Coloquem a cabeça de Daniel de volta. O que ele estava dizendo? A cabeça de Daniel voltou para a estátua. Ele estava dizendo, com ou sem cabeça, eu unirei a Europa. Uau, que coisa fascinante. A história é mais fascinante do que nós acreditamos. Se você estudar o mundo do ocultismo e se você souber que ele tem influenciado os nossos grandes líderes políticos no passado, você ficará surpreso. E Adolf Hitler entrou em cena. E aqui está o símbolo que é usado, a swastika, que é o símbolo da adoração do sol. É o símbolo de Lúcifer. É usado pela sociedade teosófica que diz, Lúcifer é o verbo. A serpente, o salvador. Exatamente o mesmo símbolo é usado pela teosofia. Será que a teosofia está morta? Claro que não. A teosofia está bem viva e forma o tema central das grandes potências que governam o mundo de hoje. E eu vou mostrar para vocês algumas dessas coisas nas próximas palestras. Isso é coisa interessante. A águia usada como símbolo da divindade. Vejam vocês que a Bíblia usa a águia como símbolo de Deus. Como uma águia se levanta, eu te acolherei debaixo das minhas asas. Este é o símbolo de Deus. Lúcifer quer ser semelhante ao Altíssimo. Ele toma a simbologia da águia e a torna o símbolo do Egito, de Horus, fascinante. E ali está ela, a águia com a suástica. E a suástica pode ser canhota ou pode ser destra. Se ela é uma suástica canhota ou destra, isso não faz a menor diferença. Ela representa a divindade em sua forma maligna e em sua forma iluminada, ou em sua forma masculina ou em sua forma feminina. Não importa qual a suástica você use. As sociedades secretas hoje usam uma imagem espelhada e dizem, mas não é outra coisa. O budismo usa esse símbolo. No budismo, o pé de Buda tem suásticas debaixo de cada dedo. É uma imagem espelhada, mas não faz diferença. Simplesmente se adora o outro sexo da divindade. Então, o que está acontecendo no mundo? Há uma agenda por trás dessas cenas? Winston, será que ele era membro de alguma sociedade secreta? Sim ou não? Sim, ele era. Isso não é fascinante? Será que Stalin era membro de uma sociedade secreta? Sim ou não? Sim, ele era. Bem, talvez agora os jovens aqui não achem mais a história uma coisa tediosa, não é verdade? Hoje eu sei que ela é fascinante quando eu consigo montar o quebra-cabeças. Com respeito à Primeira Guerra Mundial, Winston Churchill disse, depois do final da Primeira Guerra Mundial em 1914, houve uma profunda convicção e uma esperança quase universal de que a paz reinaria no mundo depois da Primeira Guerra Mundial. Isso é interessante. Bem, será que algum desses líderes, será que o Kaiser Guilherme, ou Napoleão, ou Luiz, ou Carlos, ou Hitler, será que algum deles foi bem-sucedido? Não. Ah, a Europa se tornou mais dividida após a guerra do que antes. Ah, mas essa divisão era enganosa, como vocês verão. E então, os muros caíram e os impérios começaram a ruir. E os grandes povos do mundo, de Lenin e de Stalin, que haviam assassinado milhões de pessoas por razões clandestinas, de repente, esses impérios ruíram. De Mauer muss fallen. O muro deve cair. Todos os grandes líderes, de l'equivalença a esta senhora aqui, Margaret Thatcher, a Khrushchev, Gorbachev e as rainhas, será que eles pertenciam às sociedades secretas? Pertenciam? Quem é a cabeça dos Bilderbergers? Quem é a rainha dos Bilderbergers? Aqui está ela. Isso é muito interessante. Será que existe alguma coisa como a Fundação Gorbachev, que tem a sua sede em Nova York? Sim, existem coisas muito interessantes. E então, o fundador da KGB cai. Um símbolo cai. Será que cai mesmo? Quem governa a Rússia hoje? Quem é o cabeça da Rússia hoje? Putin. O que ele era? Ele era o cabeça da KGB. Vejam que coisa interessante. Então, você remove um símbolo e as pessoas pensam que a opressão acabou. Quando a opressão não acabou, nada. Ela simplesmente mudou de roupa. É como um camaleão. Muda de cor. Mas, na essência, ela permanece a mesma. E o Deus dos céus? Será que ele está observando? Sim, o Deus dos céus está observando. Ele nos disse, antes do tempo, o que aconteceria? A União Soviética não mais existe. As três repúblicas se uniram. Bush precisa redescobrir o tempo. Blá, 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 blá. Lendo o futuro da Europa. Será que nós todos podemos nos dar bem? Nas mãos do povo. A União é mais do que simplesmente monetária. Mar de problemas. A moeda atrapalha a União da Europa. Leland Stowe disse, Deus deu à humanidade uma sentença suspensa. Mas seus dias de graça serão temivelmente curtos. O rei dos céus estabelecerá um reino que nunca será destruído. Ele esmiuçará e consumirá todos os reinos e durará para sempre. Agora, eu quero que vocês pensem seriamente hoje à noite. Todos vocês que estão presentes aqui. Será que o mundo está pregando que nós estamos indo em direção a um reino de paz? Sim ou não? Sim. Mas será um reino mundano. Onde querem estabelecer um reino final de paz? Alguns querem em Jerusalém. Estão brigando por causa dela. Mas o que Deus diz? Ele trará um fim a quê? A quantos reinos desta terra? A todos eles. É isso que Deus diz. A todos eles. E Ele estabelecerá o seu reino. Vocês acham que Deus precisa de exércitos terrenos para fazer isso por Ele? Todos os que caírem naquela pedra serão arrebentados. E aqueles sobre quem ela cair será esmagado. É isso que a Bíblia diz. E Ele enxugará dos olhos toda lágrima. E não haverá mais morte, nem pranto, nem choro, nem dor. Pois as primeiras coisas passaram. Apocalipse 21, 4. Nós não devemos nos enganar. Não devemos crer que as potências da terra vão conseguir alcançar o seu objetivo. O objetivo pelo qual estão lutando. Elas não vencerão. Parecerá que elas alcançaram. E como é que nós sabemos disso? Porque a Bíblia diz. Quando eles disserem paz, paz. Quando todas as nações da terra disserem isso. Quando parecer que elas alcançaram o seu objetivo. O que a Bíblia diz que vai acontecer então? Destruição repentina. E de quem virá essa destruição? Ela virá de Deus. E por que será que o Deus dos céus terá que intervir para destruir essa união final? Por que seria necessário que Ele fizesse isso? Porque esta é uma união no ocultismo. É uma união contra Deus. É uma união do anticristo. Isso é assustador. O mundo está terrivelmente enganado hoje. Nós precisamos estudar essas profecias com cuidado. Nós precisamos abri-las à medida que elas acontecem. Nós precisamos entender as suas nuanças mais sutis. Para que não sejamos enganados quando um pregador disser. O anticristo viveu no passado. Ele era um rei grego. O seu nome era Antíoco Epifânio IV. Mas ele foi destruído pela rocha. A rocha atinge os pés. Ela não atinge os quadris. Ela não atinge o rei grego. Daniel capítulo 8. Daniel capítulo 9. Tenham cuidado como nós interpretamos a profecia. Nós não podemos fazer a bola girar equivocadamente. Cristo vai voltar à rocha de todos os séculos. O verso 35 diz. E a pedra que esmiuçou a imagem se tornou uma grande montanha. Uma montanha na Bíblia representa reino. E ela encheu toda a terra. O próprio Deus vai estabelecer um reino. O sonho é certo e a interpretação é certa. Daniel 2, 45. Agora, nós estudamos alguns detalhes hoje à noite. Nós fizemos um passeio preciso pela história. E vocês não concordam que Daniel acertou tudo? Sim ou não? Claro que Daniel acertou tudo. Agora, eu tenho más notícias para vocês. Notícias terríveis para vocês. Agora, Daniel vai pegar esta figura. Hoje à noite, a figura foi uma dessas figuras que você dá para as crianças colorirem. Foi só um esboço. E então, você dá um lápis de cor e você diz. Você pode colorir essa figura. Agora, na nossa próxima palestra, nós estudaremos Daniel capítulo 7. E nós vamos colorir a figura. E então, vai ficar ainda mais assustador. Porque nós veremos a realidade desse poder. E alguns de nós ficaremos ofendidos. Alguns de nós ficaremos chocados. Alguns de nós diremos, eu não quero mais ouvir isto. Eu insisto com vocês. Continuem a vir. Porque há uma solução fascinante para este problema. Você sabia que o livro do Apocalipse pega esta grande batalha final entre o bem e o mal? Que é uma batalha secreta. É uma batalha secreta. As primeiras palavras que Jesus usa quando lhe perguntaram. Qual é o sinal da tua vinda e da consumação dos séculos? A primeira coisa que ele diz é, tem de cuidado para que ninguém vos engane. O engano é o nome do jogo. Será que há lobos em pele de ovelha enganando o povo de Deus? Será que o mundo está sendo conduzido por um caminho obscuro? Pensando fielmente que estão fazendo a coisa certa. Quando estão sendo enganados diretamente para entrarem nas covas do inferno? Será isso possível? Se nós cremos nos profetas. Se nós os estudamos cuidadosamente. Se mesmo que isso nos ofenda. Eu já estive do outro lado da cerca. E quando eu estudei a profecia, eu me ofendi. E a minha família se ofendeu. E nós choramos baldes de lágrimas. E agora eu tenho baldes de esperança. Baldes de esperança. Porque Deus me mostrou. E Deus mostra para todos nós. Para todos que estamos no mundo através da sua palavra. Que só há um lugar onde nós podemos encontrar a verdade e a esperança. Mas ele tem um esboço desse engano total da nossa época. E nós precisamos conhecê-lo. Há um pequeno grupo hoje aqui à noite. Mas o mundo inteiro precisa saber que engano é este. Eu lhe animo a trazer também os seus amigos. Chame-nos nas ruas. Para os valados. Para as circunvalações. Convidem as pessoas para o banquete do Cordeiro. Não muitos ricos. Não muitos sábios. Não muitas pessoas de boa reputação. Atenderão o seu convite. Se eu falar alguma coisa contrária à palavra de Deus. Vocês podem sair na mesma hora. Se eu não disser o que está na Bíblia. Saiam. Testem cada palavra que eu disser. Coloquem a palavra de Deus como sua balança. Como seu filtro. E então, se vocês puderem, mostrem-me que eu estou errado. E eu vou mudar. Eu prometo. Eu não quero fazer outra coisa. se não estar em harmonia com a palavra de Deus. Este é o meu desafio. E nós vamos ficar firmes na palavra de Deus. Nós vamos nos ater a essa palavra. E vamos ver exatamente o que está acontecendo em nossa época. Por mais assustador que você imagine. Nós temos esperança. Porque o Deus dos céus estabelecerá um reino que não será jamais destruído. E este reino está às portas. E da minha parte, eu quero fazer parte deste reino. Que Deus os abençoe e os guarde. E que nós possamos nos encontrar mais uma vez. Para colorir a figura do capítulo 7 de Daniel.